O que é que ganha os servos, que eu não sei nem o que dizer a gente faz. E ótimo que eu trabalho em maquia, né? Pois é, mas não adianta, é um crime estranho. Trabalho em maquia. Então, você tem que passar esse mês pra eles? Tem que passar ainda. Não, faz das contas aí, ué. Se o mês passar, você passou com o ano? Não, mas é quase 5 contas que eu passo pra eles, sabe disso? Eu tiro 9 mil, nem 9 mil eu tô tirando. 9 mil assim, no papel, entendeu? É, não é fácil? Não, rapaz. Se eu te falar que a gente não vai achar nenhum bar aberto na hora desse. Meu filho, eu abro, abro o boteco, meto o pé na porta. O que é que é bom, não acha que você vai acrescentar também, hein? Vem com essa, tudo né, amor? Foda pra ver que eu fui jantar. Já jantei. Você jantou? Já jantei. Comi nada até agora, Fabrício. Você sempre falou, hein? É, é, Fabrício. Então, tem um crime de milho lá em casa. Labão. Se o Fabrício tava grilado, imaginei. Mas eu não sou de demonstrar o brilhamento, entendeu? Mas você sabe porque você tem que estar mais grilado? Não sou. Eu não fico nervoso. Eu carreguei o filho da puta há um ano. Você já carregou e foi mais. Oito anos. Pois é, mas, Fabrício, não adianta. Eu vou... Pensa assim, ó. Eu contentei, sabe? Se eu ficar nervoso, eu vou descontar. Não vou descontar não, não adianta. Vou descontar na minha filha, na minha mãe, e na minha casa. Mas eu tô vendo um de nós estourando ali com ele ali, viu? Não adianta. Eu tô vendo. Eu tô com medo de mim, velho. Pra quem pensa assim, ó. Quem tem o poleiro de caneta é ele. É ele. É ele que exonera. A gente não consegue fazer isso. É ele. Ou, a gente tem que pensar assim. Não é amigo de André, não. Mas é funcionário. Acabou. Não é amigo de pai, não. É funcionário agora. Quem manda é ele. É quem manda. Se você falar só, Leandro, a candada, você tem que pegar o rabo, sentar em cima, e pra lá. Mas não te faltou. Pra dar partida. Porque o rabo, o rabo, o rabo tá aberto. Juninho tá trem demais, velho. Juninho. Juninho vai ganhando. Se não, dá conta. Vai. Por isso eu vou garantir o meu lá. Vou garantir o meu também. Garante e pronto, velho. Agora, eu vou te falar esse negócio de tá passando informação pro Juninho. Eu não tô passando nada. Sabe quem que é esse cara? Quem? Que tá falando merda? É o Cefas. É o Cefas que tá falando trem pro André. É o Cefas, viu? Pô, o André, você fala? É. É o achar a Leandra. Não. É o Cefas. Fica esperto. Não. É possível. Ele faz jogo duplo. Comigo, com você, com todo mundo. Tô fudido esse mês, cara. Nossa, é aqui não. Então esse mês você tem que passar 4 mil pra eles. Mais de 4 mil pra eles. Aí você... É aqui é o mesmo esquema. Dá o dinheirinho lá pra Leandra. É, mano. Aí ela pega o dinheirinho e ela vai passar pra André. Tá gravando aí? Tá gravando aí? Gravando que jeito. Tá gravando aí? Gravando. Eu vou gravar o quê? Que que eu vou gravar? Não, e a galera que ela achou que nós tá gravando os trem? E a Carla tá gravando? A Carla gravando. Vai ficar nada aberto não, viado? É, o Carlãozinho tá meio complicado aí. Que isso, meu filho? Por que, ué? É igual o coração de mãe. Não tem nem lugar de sentar aí. Mas pra quê ficar sentado? E no bar da 21 ali? Você já foi? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, ó. Opa! Pessoal! Opa! 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 Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL